Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Microscópio Social. Olha só, Recife amanheceu com chuva novamente e com alagamentos. Inclusive eu estou tendo que descer agora para retirar o carro. Menos de uma semana, né? Menos de uma semana daquela tragédia que aconteceu aqui em Recife. Já está com chuva novamente. Estou descendo agora para tirar o carro porque já tem vários pontos de alagamentos. Vários pontos de alagamentos aqui em Recife. Então vamos ver o que vai acontecer no dia de hoje. Vou descer para tirar o carro e vou ver se eu faço uma filmagem para você. Olha aí novamente, a mesma situação. E aqui o problema é o seguinte, ó. Vou ter que tirar aquele carro preto dali, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que inclusive já está entrando água no carro. Olha aí a situação. Os carros quando passam, eles fazem ondas. E aí o carro já está ficando um pouco torto, né? Inclusive eu acho que a essa altura já deve estar entrado água no carro. Vamos lá dar uma olhada para ver como é que está a situação. Água novamente. Chegando próximo do joelho. Do outro lado também da rua, alagado. É, já tem água no carro. Olha a onda. Já tem água dentro, com certeza. Vamos ver se a gente consegue tirar esse carro daqui. Olha aqui a situação. Olha como é que ficou esse carro. Vamos tentar tirar logo o carro daqui. Não sei se ele vai conseguir ligar. Vamos ver. Vou esperar passarem os carros, porque eles estão fazendo muita onda, ó. E a gente balança aqui. O carro está parecendo um barco balançando. Olha só. Vou esperar passar os carros para ver se eu consigo ligar ele daqui. Consegui, coloquei primeira. Ele está pegando. Vou ir para aquela parte lá da pista. Mas assim, ó. O carro está todo, todo, todo cheio de água. E tem outros carros lá também. Novamente aconteceu a mesma coisa. A gente vai tentar filmar aqui para ver. Porque no dia 28 a gente teve, né? No dia 28 a gente teve a chuva por aqui e alagou tudo. Recife embaixo d'água novamente. Agora no dia 3 de junho. Olha só isso. Os carros do outro lado lá esperando para ver se vai passar. Opa. Ainda bem que ele não jogou água em mim aqui. Esqueci esse... Essa janela aberta. Bom, pelo menos o carro está andando. Menos mal. Então depois a gente vai ver como é que faz para tirar essa água daqui desse carro. Aqui, ó. Achei esse potezinho dentro do carro para tirar a água. Olha só. Como é que está a situação? Complicou de novo para Recife, hein? Complicou de novo para Recife. Eu já tenho informações aqui de vários lugares. A Visconde de Suassuna, por exemplo, que está cheia de água também. E tem vários pontos de alagamento novamente. Vamos tentar ver se a gente consegue algumas imagens aqui. Oi, pessoal. Isso aqui é a Rua do Hospício, ó. Isso aqui é da Rua do Hospício. E ela também já está alagada. Olha só isso. Olha o povo ali na água esperando o ônibus. Realmente, Recife voltou a ficar alagado. A situação está complicada. Os carros fazendo a volta ali, ó. Tendo que tomar uma decisão, tem um carro que entrou ali. Vamos ver agora quem abriu o semáforo. Olha isso. Olha aí, ó. A tribuna filmando aqui, ó. A situação, como é que está. Olha só isso que a gente está vendo, ó. Tem um carro passando pela ciclovia. Olha só isso. Um carro ali na ciclovia. Vocês estão vendo isso? Porque não tem por onde passar. Não tem por onde passar. Olha isso, minha gente. Está bem, ó. Não tem por onde passar. Olha por aí, isso é ao redor do nosso condomínio. Olha o que é isso, hein? Olha o que. Que absurdo. Estou sendo para o meu carro não parar. Porque se parar, meu amor, só empurrando. Reto, neto. Por aí. Ó, e moto também passando na ciclovia, ó. Porque realmente a ciclovia se torna a única opção para passar com menos água aqui. Agora um problema disso aqui também, ó. Lixo. Quanto a população também continuar jogando lixo na rua, isso vai continuar acontecendo. Então é um trabalho em conjunto. Um trabalho da prefeitura, um trabalho dos governadores. Mas um trabalho também da população. E aí A moto derrubou aqui A moto caiu Justamente por causa dessas ondas Os carros quando passam Realmente a força da água é impressionante A moto caiu A Tabajara já está um rio Os carros estão passando por lá do meio A de cá sentindo para o lixo não passa ninguém Vai passar uma carreta agora É água Está alagado já Vou trabalhar o trânsito Parado E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.